Vamos, que será aí, Gabão. Vamos, que será aí. 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 Vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 I can't hide in a game I can't hide when I use it I can't hide in a game I can't hide Dimitris Giannakovoulos Yeah! I can't hide in a game I can't hide in a game